Bom dia, gente! Segunda-feira, essa é a semana do Halloween. Vai ter vídeo de Halloween também, de como foi o nosso Halloween. Mas bem, esse é o lanche de hoje. É um pãozinho com maionese orgânica e salsichinha também orgânica. Pãozinho cortado no meio. Aí tem esse esqueleto que eu coloquei aqui. Rocambole de doce de leite. Morango, banana. Tá, gente? Esse é da Elisa. O snack é esse squeeze de maçã. Dos meninos é a mesma coisa. O sanduichinho de salsichinha orgânica. Banana. Rocambole. Aí pra eles eu coloquei a vitamina, que eles sempre tomam. E um docinho aqui. Que ficou essa parte sem nada. Aí eu coloquei um docinho. Elisa, pare, filha de fazer barulho aqui. A Elisa tá jogando ali na sala. Acordou mais cedo. Do Thomas, mesma coisa, né? O Nicolas e daí o do Thomas. Isso. Então, dos meninos é a mesma coisa, só que algo extra que é esses docinhos aqui. Tá? E a Elisa também tá levando morango. Eles não tão. Tão levando só banana. É isso, gente. Esse é o lanche de segunda-feira. Bom dia, gente. Terça-feira da semana do Halloween. Hoje é muito básico, assim, o lanchinho. Não vai dar nem pra colocar muitos enfeites. Só o guardanapo mesmo. Os três vão levar a mesma coisa. Então, vamos lá. Banana. Para os dois meninos, para a Elisa, que eu cortei. Três pacotinhos de bolacha, também para os dois meninos e para a Elisa. Esse seria o snack. Aqui, gente, é uma térmica. Pra durar mais, pra poder ficar mais tempo quente a comida, Eu, geralmente, esquento a água e coloco aqui a água fervente. Deixo uns 15, 20 minutos com a água fervente. E daí, depois eu troco e coloco a comida, no caso. Aqui tá com a água fervente, por enquanto. Eu vou colocar aqui na térmica esse macarrão com... Macarrão com... Ai, como é que chama, gente? Almôndega. Tá? Tem isso aqui que eles vão levar na térmica. Tá? Por enquanto tá com água fervente. Mas eu vou colocar o macarrão. Aí, um pouquinho antes de eu tirar a água, eu fervo de novo o macarrão, Pra ele ficar bem quente. E coloco na térmica. Aí ele dura muito mais. Tá? Não é que, tipo, chega quente lá, né, gente? No horário do lanche. Mas chega um orninho. Essa térmica é boa, pela quantidade de tempo que fica aí. Eles falaram que é gostoso, que chega mono a comida. Nem muito quente, mas também não chega frio. E eu vou mandar esse iogurte também pra eles. Pra cada um. É um iogurte de morango orgânico. É isso, gente. O lanche hoje vai ser esse. Tá? E aqui tá os três guardanapinhas de Halloween. Obrigada, gente. Bom dia, gente. Quarta-feira. Quarta-feira da semana de Halloween. Amanhã é o Halloween, né? Que amanhã é quinta, dia 31. Bem, hoje, quarta, esse é o lanche. É um sanduichinho com pão integral e orgânico. Queijo e um pedacinho pequeno de salame. O salame é meio forte, então eu cortei ele pela metade. E botei no pão inteiro a metade dos salameiros, ó. Aí aqui tem um dedinho. Aí aqui é biscoito, chocolate, marshmallow e maçã. E aqui é o snack. É um suquinho de uva orgânico. Então, para os meninos, a mesma coisa. Sanduíche, biscoito, marshmallow, maçã. Só que o snack deles eu vou mandar também. Vai ser esse iogurte de blueberry. Tá, gente? Para os dois meninos. E é isso. Esse é o lanche de quarta-feira. Bom dia, gente. Dia 31, hoje, quinta-feira. Vai ter um evento no Colégio das Crianças. A Elisa vai fantasiada. Os meninos vão com roupa de gala, ou enfim. E eu não sei ao certo se eles vão ter lanche lá. Mas igual eu fiz lanche, porque eu não sei. Então, eu fiz o lanche normal para eles hoje, tá? Eu vou mandar tiquinitos, né? Nuggets. Nuggets, ó. Nuggets é aquele nugget orgânico, sem mistura, sem aditivo, sem nada. Que eu sempre falo para vocês e faço. Em um dos vídeos de algumas semanas, eu, inclusive, mostrei o pacote para vocês. Eu estou esperando eles esfriarem. Eu acabei de assar. Então, eu vou pôr eles aqui. E aqui tem um bichinho para pôr junto. Aí vai um bolinho. Esse bolinho é comprado, tá, gente? Dois bolinhos e uma pera. E de snack. Isso aqui é tipo um danoninho, sabe? De morango. É meio que pouca coisa. Eu não quis colocar outra coisa aqui. Normalmente, eu colocaria outra coisa aqui. Talvez outra aqui. Mas eu ainda não sei se eles vão ter alguma outra coisa, né? Então, eu estou meio assim. Não sei se vão ter mais coisas lá para comer. Eu acho que vão, na verdade. Eu tenho quase certeza. Então, por isso que eu não quero lotar de muita coisa. Os meninos, mesma coisa. A pera. O bolinho. E daí aqui eu vou pôr uma vitamininha. Que é a vitamina deles, que eles sempre tomam. Pera, bolinho, snack. Eles também vão levar o mesmo. É aquele de morango. E aqui eu também estou esperando para colocar os nuggets deles. Eles vão levar cinco. A Elisa vai levar três ou quatro. Acho que três, provavelmente. E é isso, gente. Esse é o lanche de quinta-feira, dia do Halloween. E eu vou fazer um vídeo do Halloween. Da gente trick or treating. E vou postar, tá, gente? É isso. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.